Música Deputado Eduardo Botelho, presidente da Assembleia Legislativa, pré-candidato a prefeito pela União Brasil. Hoje mais uma rodada de pesquisa foi divulgada aqui na capital e o senhor aparece na liderança mais uma vez. Como é que o senhor analisa esses números? Olha, esses números eles vêm estável, praticamente desde outubro do ano passado, ele vem mantendo esses números aí. E tanto para mim como para os outros candidatos, não tem mudado muito, nós crescemos um pouco, os outros também cresceram. E eu venho com naturalidade, com humildade, agradecendo as pessoas que estão vindo, estão nos apoiando, mostra que nós estamos também no caminho certo, nós estamos trabalhando corretamente, é por isso que nós estamos mantendo o crescimento e nós vamos continuar nesse mesmo caminho, respeitando todas as pessoas, respeitando os candidatos aí, os adversários, mas nós vamos continuar trabalhando para avançar e se Deus quiser nós chegarmos na... Quando começar realmente o processo eleitoral, Augusto, nós estávamos numa situação bem tranquila para nós irmos para os debates, para as discussões, já aprovado pela população. É isso que nós queremos, é isso que nós estamos trabalhando. Até lá já tem o vice? Até lá, se Deus quiser, nós vamos ter um vice que venha agregar, que venha somar, que venha... Principalmente, ajudar o próximo prefeito a administrar, resolver os problemas de Cuiabá, os problemas da saúde, que é mais gritante, mais urgente. Então, para tudo isso, até lá, nós com certeza, nós teremos um vice que venha nos ajudar. Como que o senhor viu a desistência do Estopa e a federação confirmando o nome do deputado Lúdio Cabral? Na verdade, isso não foi surpresa para ninguém, né, Augusto? Todo mundo, vocês da imprensa sabem que já estavam trabalhando, que o candidato provavelmente seria o Lúdio. Por conta do PT, que é mais forte, tem uma força maior na federação. Embora o Estopa seja um candidato que tenha mais articulações com os bairros, que tenha mais identidade com os bairros e com esse trabalho, inclusive, comunitário. Mas, pela força do PT, e a gente já praticamente, já todos sabiam que o candidato seria o Lúdio. Deputado, na semana passada, a Paloma lançou um projeto da Cuiabá, vem se colocando como pré-candidato, novamente na pesquisa não apareceu. O senhor vai chegar e conversar com ele, explicar o seu projeto e tentar fazer aquele caminho junto com o senhor? Sim, eu estou pedindo para ele uma agenda com ele, com todos do PSDB, do Cidadania, para nós conversarmos, para nós juntarmos esse projeto, para nós juntarmos esforços por Cuiabá. A Valônia é uma pessoa que pode me ajudar muito, foi secretário de Dante, foi secretário do Pedro Itávio, foi presidente da FIEND, é deputado, é um cuiabano nato. Então, eu tenho certeza que ele pode vir acrescentar, junto com todo o grupo, para nós. E eu estou esperando essa agenda dele para conversarmos e ver se ele vem para esse grupo.